Esse tipo de operação é conhecido como a operação Aderex. Ela tem a finalidade princípua de preparar os escoltas em exercícios mais avançados. Aguenta! Aguenta! Grau, eles são usados para a flor. Eles são usados para a flor, de novo terceiro, e assim já. Bota o rito, vai com o... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal